de hoje é sobre a segonha branca. A segonha branca é uma ave bastante abundante em Portugal, eu não vou elaborar muito sobre a identificação da espécie, uma vez que esta é uma espécie que além de ser comum é uma espécie muito conhecida, é uma espécie fácil de ver, é uma espécie fácil de identificar e portanto não tem muita ciência, é esta ave grande que tem a cabeça, o pescoço e o corpo branco e as asas pretas, depois o bico e as patas vermelhas, constrói os seus ninhos bem à vista, de resto não tem muito que saber sobre a identificação e eu não vou elaborar sobre isso. Vou passar diretamente à situação da segonha branca em Portugal, vou falar como é que a população de segonhas tem evoluído ao longo dos últimos anos e vou falar daquilo que se sabe acerca dos suportes que são utilizados para a construção de ninhos, que é também um aspecto interessante sobre esta espécie. Eu começo por falar então da distribuição das segonhas em Portugal e para isso vou apresentar dois mapas. O primeiro mapa é este, este mapa foi extraído do primeiro Atlas de Aves Nidificantes realizado em Portugal, ele foi realizado entre 1978 e 1984, portanto teve sete primaveras de trabalho de campo, foi publicado em 1989 e temos aqui bolinhas de vários tamanhos, que basicamente as bolinhas grandes correspondem a confirmações de nitificação, que é como quem diz, foram vistos ninhos de segonhas, as bolinhas pequenas correspondem à observação de segonhas, mas sem confirmação de nitificação. As bolinhas brancas, que é uma bolinha que não é muito utilizada neste tipo de atlas e que neste atlas só foi utilizada no caso da segonha branca, não foi utilizada em mais nenhuma espécie, e significa locais onde a espécie nidificava no início do projeto, mas depois desapareceu. E no último ano do projeto já não havia lá segonhas, portanto podemos ver que a espécie desapareceu de alguns sítios. Olhando para este mapa, o que nós vemos é que a segonha se distribui por praticamente, se distribui não, perdão, se distribuía nesta altura, em 1984, por toda a região ao sul do Tejo, só havia uma quadrícula que não tinha segonhas, que é aqui a Algures no meio da Serra Algarvia, e depois a Norte do Tejo, temos uma distribuição mais ou menos contínua pelo interior, pela beira interior até ao nordeste transmontano, mas muitas ausências aqui no litoral norte e centro, em que no litoral norte e centro vemos aqui uma presença no Baixo Mondigo, na região de Coimbra e na região de Aveiro, mas de resto muitas lacunas, e vemos também que desapareceu aqui de alguns locais, quer do nordeste, quer da beira interior, quer também aqui deste litoral centro. Isto era a distribuição então em 1984. Entretanto, 20 anos depois foi feito um novo Atlas, um novo Atlas cujos trabalhos de campo decorreram entre 1999 e 2005, o trabalho foi publicado em 2008 ou 2009. Este Atlas usou uma grelha mais fina, quadrículas de 10 por 10 quilómetros, porque este usou uma grelha de 20 de 32 que correspondia às folhas cartográficas do Instituto Geográfico Cadastral. Este usou já uma grelha mais fina, que é a grelha UTM, 10 por 10 quilómetros, que nos dá mais granularidade para vermos a distribuição. Ora, comparando estes dois mapas com 20 anos de intervalo, vemos que entretanto a Cegonha Branca se expandiu. Portanto, ela diminuiu, encolheu a distribuição de 78 a 84, mas depois nos 20 anos seguintes se expandiu. O que é que nós vemos? Vemos que apareceu no litoral norte, aí começam a aparecer aqui registros, aqui no Ninho e no Douro Litoral, apareceu também na parte ocidental de Trás-os-Montes, nomeadamente no distrito de Vila Real, onde estava ausente no Atlas anterior. Vemos que estas zonas que tinham bolinhas brancas, que eram zonas que tinham sido abandonadas, foram novamente ocupadas, porque já aparecem aqui bolinhas no segundo Atlas, e entretanto apareceu também aqui nesta parte do norte da Extremadura, aqui que será a parte sul do distrito de Leiria, onde também estava ausente do Atlas anterior. De resto, a distribuição é semelhante, vemos que a sul do Tejo está praticamente contínua, tirando mais uma vez umas falhas na Serra Algaravia. Aqui neste Atlas à direita há mais falhas, porque a malha é mais fina e, portanto, dá mais pormenor em termos de distribuição, mas grosso modo a distribuição é parecida, é praticamente contínua a sul do Tejo, depois a norte do Tejo, sobretudo o interior, algumas zonas do litoral centro e o aparecimento então nos distritos de Vila Real, Viana, Braga, Porto e na parte sul do distrito de Leiria, onde quase não havia no Atlas anterior. Isto foi então a evolução da situação, segundo os dois Atlas, que foi onde se mapeou a distribuição da espécie. Vamos ver em termos numéricos o que isto significa. Os censos de segonhas atualmente são realizados de 10 em 10 anos, concretamente nos anos que terminam em 4, portanto o próximo censo deverá ser, se tudo correr bem, em 2024. O primeiro censo foi realizado em 58-59 pela iniciativa do professor Santos Júnior, que foi presidente da Sociedade Portuguesa da Ornitologia, mas este censo é um censo que deve ser encarado como não completo, porque se baseou sobretudo em inquéritos às pessoas, inquéritos às populações, nas aldeias, a perguntar onde é que havia ninhos de segonha, portanto não é um censo integral, deve ser visto como uma aproximação, mas é uma primeira indicação e haveria, olhando aqui para o gráfico, cerca de 3.500 ninhos. Depois, nos anos 70, houve um novo censo, que se também baseou parcialmente em inquéritos, mas o que verificamos é que os números caíram para quase metade, portanto andava aqui já ligeiramente em torno, um bocadinho abaixo dos 2.000. Depois, quando chegou ao censo de 1984, o número de ninhos voltou a cair, e nessa altura, e aqui já foi um censo mais completo, efetuado até durante os trabalhos de campo do Atlas, a população nacional andava pelos 1.500. Portanto, houve aqui uma diminuição grande, que aliás acompanhou a diminuição das rapinas, isto teve a ver, entre outras razões, com o uso de pesticidas na agricultura, portanto houve vários fatores adversos que tiveram implicações nas populações de uma série de espécies, incluindo as segonhas. A partir de 1984, dá-se uma inversão e a população começa a aumentar, e reparem que de 10 em 10 anos, isto quase duplica, de 84 para 94 passou para 3.500, depois para 2004 passou perto de 7.000, e em 2014 já estava quase nos 12.000. Portanto, a partir de 84 é quando a população de segonhas começa a aumentar rapidamente. Eu, para comparar, pus também aqui um gráfico dos censos realizados em Espanha, para se perceber que o que aconteceu em Portugal tem um paralelo em Espanha e, portanto, que os números em Portugal não devem estar assim tão incorretos. Em Espanha houve um primeiro censo em 1948, que não existiu em Portugal, depois houve um em 1957, que coincide com a data do censo feito com o professor Santos Júnior e há um declínio, depois em 74 desce bastante, exatamente acompanhando aquilo que temos em Portugal, depois para 84 ainda desce um pouco, para 6.700, que dá-se o mínimo, em 84, e depois para 94 mais do que duplica, e para 2004 volta a duplicar para 33.000. Em Espanha não foi feito nenhum censo em 2014, portanto os dados mais recentes são de 2004, mas vemos exatamente a mesma tendência, diminuição até 74, depois uma ligeira queda em 84 e a partir daí um crescimento exponencial. Portanto, comparando com a situação em Portugal, a diferença é que em Espanha não houve censo em 2014, houve um censo aqui em 1948, mas a evolução da população é exatamente a mesma, o que sugere que os fatores que afetaram esta evolução em Portugal foram os mesmos que afetaram em Espanha. Refira-se que em Portugal, a partir de 1934, para além de uma maior proteção às segonhas, que contribuiu para este aumento populacional, houve também uma redução do uso de pesticidas e, além disso, passou a haver mais disponibilidade alimentar durante o inverno, e isso é que tem contribuído para o aumento da população de segonhas. Por um lado, o aumento da dimensão dos aterros sanitários e, por outro lado, a introdução do lagostinho vermelho da Luisiana, que existe hoje em grande número nas zonas úmidas, nos arrozais, e que constitui uma importante fonte de alimento. Portanto, são fatores que têm contribuído para o crescimento exponencial das segonhas no nosso país. Aqui um quadro mais detalhado, em que vemos o total dos censos portugueses, mas com o detalhe por distrito, e nós podemos ver aqui, para começar, temos aqui os totais exatos, em que vemos desde 1958, caiu de 3.400 para 1.900, depois em 84, então, o mínimo nos 1.500, e a partir daqui vai quase duplicando a cada censo, passa para os 3.300, depois a seguir 7.600, e no último censo, quase 12.000 ninhos. Isto é o número de ninhos ocupados, e não o número de ninhos totais, porque os ninhos vazios não contam. Se virmos por distrito, vemos aquilo que eu já referi, o distrito de Viana do Castelo e de Vila Real são de ocupação bastante recente, não havia no passado. No distrito de Braga havia uma ocupação histórica aqui de 4 ninhos nos anos 70, depois desapareceu durante várias décadas e reaparece em 2014. O distrito do Porto não aparece aqui na lista, embora se saiba hoje que já havia um ninho ocupado perto de Vila do Conde Salvoerra em 2013, mas por alguma razão escapou a este censo. Isto em relação aos distritos periféricos, e também o distrito de Leiria, que também é periférico, porque tinha uma população muito baixa, teve um sub-aumento em 2014 para 67 ninhos. Quanto aos distritos mais importantes, também houve aqui algumas alterações. Nós vemos que no primeiro censo da década de 50, o principal distrito era o de Évora, com 1.250 ninhos. Na década seguinte, as cegonhas diminuíram em todo lado, mas o distrito de Évora continua a ser o mais importante, e no censo seguinte a mesma coisa. Mas quando chegamos à década de 90, subitamente onde há um enorme aumento é no distrito de Veja em que a população triplica, passa de 327 para quase mil, enquanto que em Évora o aumento foi mais modesto. Portanto, o aumento para 1994 foi em grande parte devido a este enorme aumento no distrito de Veja e no distrito de Setúbal, e não tanto no de Évora, que ficou muito aquém dos valores anteriores. Em 2004 volta a haver uma duplicação em Veja, aqui Évora tem um grande aumento, Setúbal mais uma vez também, também outros aumentos em Santarém, Porto Alegre, etc. E depois, quando chegamos a 2014, em que a população volta a aumentar a 4 mil, mas não aumenta nos mesmos sítios. Reparem que em Setúbal praticamente estabilizou. Em Setúbal aqui já não houve aumento. Aumentou sim muito em Santarém, novamente em Évora, em Veja e noutros distritos também situados mais a norte, como por exemplo em Coimbra, que aqui quase triplica neste último censo. O distrito de Aveiro também, que subitamente passa de 140 para 500 ninhos, portanto valores muitíssimo superiores àqueles que havia no passado. Nestas décadas a população em Aveiro era residual. E pronto, nos outros distritos podemos ver aqui que a evolução houve um decrescimento e depois um aumento, mas ela não é da mesma ordem de grandeza em todos os distritos. E este quadro dá-nos um bocado a noção da importância relativa dos vários distritos para a Sonha Branca ao longo dos tempos. Aliás, é por menor curioso notar que em Lisboa, entre 2004 e 2014, a população diminuiu. Portanto, em Lisboa não conseguiu acompanhar o crescimento e até caiu aqui e ficou praticamente ao nível que se registava nos anos 50. Portanto, há aqui diferenças regionais que também têm a ver, entre outras razões, com o uso do sol. Continuando, vemos aqui agora um quadro que nos mostra a variação percentual em cada um dos distritos entre 2004 e 2014. Diz qual é a variação percentual. Como podem ver, por exemplo, em Lisboa diminuiu entre os dois últimos censos. Em Setúbal praticamente não aumentou. Os distritos tiveram um aumento mais expressivo percentualmente. O último censo foi Leiria, Coimbra e Santarém e Aveiro. Portanto, os distritos mais litorais. Em termos percentuais. Há um distrito que não tem até hoje qualquer registro de notificação de Segonhas, que é Viseu. Eu já vou falar do distrito de Viseu a seguir. Há aqui um tracinho, se puderem apagar, eu agradecia, por favor. Ora, o distrito de Viseu é aquilo que eu chamei aqui a última fronteira. Porquê a última fronteira? Porque é o único distrito que até hoje não tem qualquer registro de notificação de Segonha Branca. O distrito de Viseu está aqui representado. É este distrito. Está aqui o mapa retirado do Google Maps. E não tem qualquer registro. Eu penso que se a expansão de Segonhas continuar, o distrito de Viseu, mais cedo ou mais tarde, vai ser colonizado. E vai ser colonizado pelo lado oriental. E vou dizer porquê. De acordo com o último censo, havia 10 casais de Segonha aqui no Conselho da Meda. Isto pertence ao distrito da Guarda. 10 casais. Depois, 27 casais no Conselho de Trancoso, que também foi um aumento enorme, porque no censo anterior quase não havia. E 27 casais no Conselho de Cedurico da Beira. Portanto, elas têm estado a expandir no distrito da Guarda e estão-se a expandir para o oeste. E por isso, isto é uma suposição minha, obviamente, que terá que ser confirmada, mas eu estou convencido que, se as Segonhas se expandirem para o oeste, elas vão entrar no distrito de Viseu ou aqui por Penedono, ou por Sernanceia, ou eventualmente por Mangualdo ou Penalva do Castelo. Portanto, fico à espera de ver os resultados do próximo censo para ver se teremos então também uma edificação de Segonhas no distrito de Viseu. Passamos agora para um outro aspecto, que é o tipo de suportes que as Segonhas utilizam para fazer os seus ninhos. As Segonhas são aves bastante versáteis e é uma das razões que contribui para a sua expansão, é o facto delas se conseguirem adaptar aos mais variados tipos de suportes. E então, de acordo com o último censo, que foi o tal que contou 11.600 ninhos, para além de se contarem os ninhos das Segonhas, foi também registado para cada ninho qual era o suporte que estava a ser utilizado. E então verificou-se que 40% dos ninhos são em árvores, 41% são em postes de vários tipos, 17% são em construções e depois uma pequena porcentagem em rochedos e uma porcentagem ainda mais pequena noutras tipologias que não se encaixam nestas classificações. Portanto, este é um suporte também que é feito para perceber quais são as preferências das Segonhas quando escolhem o local de nitificação. Vamos ver um pouco mais em detalhe o que é que significa este tipo de suportes. Para começar, vamos ver como é que isto varia por distrito, porque há aqui grandes assimetrias. Temos aqui um gráfico, isto também são os dados do último censo, e isto está no relatório do censo de 2014, e então nós podemos ver as barras verdes escuras correspondem à porcentagem, isto são tudo porcentagens, por isso é que as barras têm todas a mesma altura. Isto corresponde, as barras verdes escuras correspondem à porcentagem de ninhos em árvore. E então podemos ver que as porcentagens de ninhos em árvore são maiores, da ordem dos 40% a 50% nos distritos do interior, Beja, Bragança, Évora e Porto Alegre, e na Guarda. São assim os 5 distritos em que a porcentagem de ninhos em árvore é maior, anda aqui a rondar os 50% ou mais. Também tem valores razoavelmente expressivos em Castelo Branco e Coimbra. No que diz respeito aos ninhos em postes, que são os verdes claros, acontece o oposto, são muito mais expressivos no litoral. Os ninhos em postes acontecem sobretudo em Aveiro, em Braga, em Coimbra, em Leiria, em Lisboa, e depois em menor expressão em Santarém e Vila Real. Portanto, genericamente podemos dizer que no interior as segonhas utilizam sobretudo árvores, embora também haja ninhos em postes. No litoral utilizam sobretudo postes, embora também haja ninhos em árvores. Depois temos os vermelhos, que são as construções. A utilização de construções varia consoante as regiões, atinge maior expressão porcentual em Faro, portanto no Algarve vemos aqui cerca que 40% dos ninhos são em construções, é o suporte mais utilizado no Algarve. Também tem alguma expressão em Porto Alegre, Vila Real, Setúbal e Castelo Branco, portanto aparentemente mais até no interior do que no litoral, mas é claramente no Algarve. Depois temos aqui os ninhos em rochas, que aparecem apenas em dois distritos, que é em Faro e em Beja, isto é na costa sudoeste, no sudoeste alentejano e na costa vicentina, que eu vou falar mais adiante, e depois os outros que têm pouca expressão. Portanto, aqui para já este aspecto a reter é que os ninhos em árvore predominam no interior, os ninhos em postos predominam no litoral, em termos percentuais, e os ninhos em construções têm mais expressão no Algarve. Vamos agora ver um bocadinho mais em detalhe o que é que são estes tipos de suportes. Começamos pelos ninhos em árvore. Há muitos tipos de árvores e as espécies de árvores escolhidas pelas segonhas também dependem da região, porque tem a ver com as árvores que estão disponíveis. Ora, o mesmo relatório faz também aqui uma análise do tipo de árvores, ou melhor, das espécies que são utilizadas. E então vemos que a espécie mais utilizada são os choupos, que representam 30% dos ninhos em árvores. Depois temos 22% em eucaliptos. Notem que isto, não estamos a falar daqueles eucaliptos das grandes plantações, estamos a falar sobretudo de grandes eucaliptos que aparecem ao longo das estradas, e que são muitas vezes árvores de grande porte, não são árvores de produção, são árvores já com muitas dezenas de anos, e que acabam por constituir uma boa base para os ninhos das soanas. Depois outras espécies que aparecem também com alguma expressão, está aqui indicado, freixos, pinheiros bravos, sobreiros, azinheiras e cedros. Está aqui novamente um tracinho no gráfico, se puderem limpar, por favor. Depois, vemos também aqui a diferença, temos aqui um quadro que nos mostra, aliás, antes do quadro, peço desculpa, temos aqui uma imagem de uma pequena colónia em árvore, neste caso no Alto Alentejo, distinto de Porto Alegre, isto está num conjunto, penso que são freixos, estas árvores estão sem folhas, é uma colónia de cegonhas, perto de Campo Maior, portanto, num conjunto de freixos, para ilustrar o que é a utilização de árvores. Quando são árvores de grande porte, uma mesma árvore pode suportar vários ninhos, como se vê aqui, portanto, temos no conjunto destas árvores, temos aqui várias dezenas de cegonhas. Uma das estatísticas que foi feita no relatório foi a utilização das diferentes espécies de árvore por distrito, e aqui este quadro é bastante grande, eu vou apenas salientar algumas células, não vale a pena estar a decifrar o todo, mas vou salientar algumas células que ilustram bem estas variações regionais. Desde logo aqui, a questão dos eucaliptos, embora os grandes eucaliptos sejam sobretudo na região centro do país e alguns no norte, os eucaliptos são a árvore mais utilizada no distrito de Beja, que aliás, metade dos ninhos em eucaliptos estão em Beja, o que mostra que realmente se trata, até digo isto porque já havia alguns à beira da estrada, trata-se de grandes eucaliptos, muitas vezes à beira da estrada ou ao pé de montes abandonados, que servem de suporte a ninhos de cegonhas, são árvores de grande porte e são a árvore mais utilizada nesta região. Depois, os sopos, os sopos são a árvore mais utilizada no distrito de Évora, podemos ver aqui, no distrito de Évora há quase 700 ninhos, metade dos ninhos em sopo, que são 1.400, metade dos ninhos em sopo situam-se no distrito de Évora e, aliás, este valor representa metade dos ninhos em árvore, este total representa só os ninhos em árvore dos distritos, metade dos ninhos em árvore de Évora estão em sopos. Aqui uma outra situação, os ninhos em sobreiro são os que predominam relativamente aos ninhos em árvore no distrito de Setúbal, portanto Setúbal tem muitos sobreiros que são aproveitados pelas cegonhas. Outra situação tem a ver com o carvalho negral, que é uma árvore do interior norte e centro, que são a árvore mais utilizada no distrito de Castelo Branco. Depois, as palmeiras, as palmeiras são bastante utilizadas no Algarve, embora no Algarve também haja ninhos noutros suportes, mas o distrito, em conjunto com Beja, é no distrito de Fargo que as palmeiras são mais utilizadas como suporte, muitas das palmeiras perderam o topo e no topo existe então um ninho de soano. Depois, os freixos, os freixos são utilizados, são a árvore mais utilizada no distrito da Guarda, embora os freixos existam noutros distritos do interior e haja também muitos ninhos em Évora e Bragança, mas são a árvore mais utilizada na Guarda. E, por fim, em Bragança, igualmente, também é uma árvore bastante utilizada. E uma referência ainda aos amieiros, os alunos de Lutinosa, que são uma das árvores mais utilizadas no distrito de Aveiro. É uma árvore que aparece também próximo das linhas d'água, muitas vezes, e à medida que as cegonhas se vão expandindo nos vários distritos, elas vão procurando novos suportes e então, em Aveiro, elas utilizam os amieiros. Vamos agora falar um pouco dos ninhos em postes, que, como vimos também, os postes são um dos suportes mais utilizados no nosso país. Ora, há muitos tipos de postes e convém, antes de mais, entendermos do que é que estamos a falar, porque não são só postes de eletricidade e dentro dos postes de eletricidade há vários tipos. Temos aqui, os mais expressivos são os postes de eletricidade AT. AT significa alta tensão e estamos a falar daqueles postes geralmente metálicos muito altos, que são assim uma estrutura complexa, parece uma grave bastante grande e depois lá em cima tem uns grandes isoladores. Esses são os postes de alta tensão, representam 46% dos ninhos em postes. Depois temos os MT, que são os de média tensão, que são muito menos porque não têm uma estrutura tão boa para suportar ninhos. Depois temos os de baixa tensão, que são os de BT. A seguir temos os postes telefónicos, que muitas vezes são postes de madeira, situados à beira das estradas. Por fim, temos os apoios dedicados. Os apoios dedicados, o que é isto? Isto não tem nada a ver com eletricidade. São postes em que se coloca um pilar e por cima do pilar tem uma plataforma normalmente horizontal de rede ou metálica e que basicamente são postes que são colocados para convidar as sonhas a nidificar. É para criar, digamos, aumentar a oferta de locais para as sonhas. Depois temos aqui postes diversos que não se enquadram nestas tipologias. Tenho aqui uns exemplos para mostrar. Isto são então os postes de alta tensão, são aqueles que eu estava a falar há pouco, são os mais altos, são postes muito altos com várias dezenas de metros. E aqui temos uma curiosa colónia que fica no Baixo Mondego, portanto, na região de Coimbra. Temos aqui postes de alta tensão, só neste poste estão cerca de 40 ninhos, só neste poste e depois há outros postes lá ao fundo também com grande quantidade. Como podem ver, procura por espaço de ninhos é de tal ordem que as segonhas ocupam aqui vários andares dos postes, ocupam praticamente todos os recantos disponíveis, fazendo de vista um verdadeiro condomínio, parece uma torre de ninhos de segonhas. E é sem dúvida uma das situações mais curiosas é ver esta acumulação de ninhos num único poste. E há vários casos destes. Estes do Baixo Mondego são um dos exemplos mais interessantes. Temos aqui um outro caso num ninho de média tensão, perdão, num poste de média tensão, os tais MT, são muito menos, como vimos, porque aqui estes postes são tipicamente um pilar de cimento e suportam um ninho, eventualmente suportaria dois, mas não suporta 30 ou 40, como vimos no caso anterior, porque não tem estrutura para isso. Portanto, isto terá um exemplo de um ninho de segonha aqui num poste de média tensão. Aqui, uma outra situação que vemos muito no interior alentejano e também na Barabaixa, que são os ninhos em postes telefónicos, isto são postes bastante antigos, postes de madeira, normalmente, e que estão ao longo das estradas, e em certos casos vemos assim os ninhos das segonhas, um em cada poste, fazendo assim grandes sequências. E há aqui um aspecto muito engraçado que nós podemos ver aqui, é que as segonhas têm um curioso hábito de que todos os anos acrescentam material ao ninho. Portanto, os ninhos, quando começam a ser construídos, são de fininhos, e depois em cada ano que passa vão ficando mais volumosos, porque elas gostam sempre de pôr uma camada de material novo. É claro que depois há uma altura que aquilo fica tão pesado e que cai, e elas têm que fazer um ninho novo. Mas, normalmente, olhando para os ninhos, pela dimensão em altura, conseguimos perceber se é um ninho antigo ou não. Portanto, isto são, então, os ninhos em postes telefónicos. Aqui, o outro tipo de postes que eu estava a referir, que são os apoios dedicados, aqui não há cabos elétricos, são, neste caso, uns pilares de cimento, depois aqui com uma tal grelha, que é uma plataforma horizontal que foi colocada, e as segonhas aproveitaram isto para edificar. Isto é na zona de Aveiro, e estes apoios dedicados foram aqui colocados porque as segonhas estavam a edificar por cima destes pórticos da autostrada, da A25, mesmo à saída de Aveiro, e os ninhos estavam numa posição bastante precária, havia bastante receio que os ninhos caíssem para cima das viaturas, e que houvesse ali algum acidente grave, e então, com a devida autorização, foi feita uma operação de remoção dos ninhos que estavam nos pórticos, e foram construídos os apoios dedicados, as segonhas vieram para aqui a edificar. Mas, como vimos há pouco, a expansão populacional no distrito de Aveiro foi de tal ordem que isto acabou por servir de muito pouco, porque as segonhas rapidamente voltaram aos pórticos outra vez. Portanto, podem ver, estão aqui dois apoios dedicados, e, entretanto, aqui por cima do pórtico, isto está carregado de ninhos de segonha novamente. São ninhos relativamente finos, o que sugere que sejam recentes, mas esta fotografia já tem três ou quatro anos, portanto, eu não sei se neste momento voltou a haver alguma intervenção. A realidade é que, neste momento, na zona da Aveiro, as segonhas são tantas que, para evitar que elas identificam nos pórticos, se calhar é necessário aumentar imenso a oferta de apoios dedicados, porque, claramente, neste momento, são suficientes, e elas instalam-se em qualquer recanto, desde que consigam construir lá o ninho. Depois, já vimos os ninhos em árvores, já vimos os ninhos em postos, agora vamos ver os ninhos em construções. Construções, tipicamente, estamos a falar de edifícios, ou outro tipo de construções humanas, sem ser postos, e há muito tipo de construções, como está aqui discriminado neste gráfico, também referente ao último censo. O tipo de construções mais utilizadas são as chaminés, que aqui podemos estar a falar das chaminés de fábricas, ou de outras estruturas mais baixas, mas as chaminés de fábricas, aquelas altas de cerâmica, são muito utilizadas. Depois temos também, aqui com bastante expressão, os telhados de casas, elas se constroem muitas vezes em cima dos telhados. Depois, ruínas, estamos a falar de restos de edifícios, muitas vezes abandonados, e depois podem ver aqui também igrejas, empenas de casa, depósitos, silos, vigas, antenas, antenas muitas vezes são antenas de telemóveis, estruturas de comunicações, e estruturas diversas que correspondem a outras tipologias. Portanto, como podem ver, há toda uma variedade de construções utilizadas pelas pessoas. Vamos ver alguns exemplos aqui em fotografia. Este primeiro exemplo é do Algarve, da cidade de Lagos, são as tais chaminés de fábrica que eu estava a falar, que são também um tipo de estrutura que nós vemos em diferentes locais do país, normalmente em zonas urbanas, correspondem a antigas fábricas que foram desmanteladas, mas as chaminés ficaram, e as cegonhas gostam destes sítios, porque são sítios altos, são redondos, têm uma base relativamente larga, e portanto podemos ver que está aqui um ninho nesta chaminé, outro ninho na outra, e por todo o país onde existem as chaminés destas, elas são logo aproveitadas pelas zonas. Portanto, isto são as chaminés de fábricas. Aqui um outro exemplo, numa igreja, isto é em Figueira de Castelo Rodrigo, que é no distrito de Guarda, vemos, reparem, o ninho parece estar aqui numa situação precária, mas aparentemente já há alguns anos, porque o ninho já tem aqui várias camadas, e elas estão aqui no alto do campanário e da igreja, muito empoleiradas. O ninho está um bocadinho torto, porque se calhar a parte central tem aqui o cruzeiro e não dá para o ninho ficar alinhado, mas a verdade é que, ao que tudo indica, o ninho lá se vai aguentando. Portanto, um exemplo de um ninho numa torre de uma igreja. Aqui um outro exemplo também, que é o caso das ruínas, que também estava ali referido no gráfico. Isto é uma ruína no interior alentejano, que é o resto de uma casa que já nem tolhado tem, mas que, entretanto, já tem aqui uma série de ninhos de cegonha, como podem ver, aproveitam os restos das empenas, das paredes laterais, tem aqui ninhos por todo o lado, uma série de cegonhas, e há muitas colónias como estas no Alentejo e não só, em que as cegonhas aproveitam as estruturas disponíveis para se instalar. Elas tanto podem edificar isoladamente como em colónia, mas é também um dos casos interessantes de utilização destas estruturas. Depois temos o caso talvez mais curioso, por ser uma particularidade portuguesa, tanto quanto se sabe, é até o único no mundo, que são os ninhos enrochedos junto ao mar. Isto só existe no Distrito de Veja. É principalmente no Distrito de Veja, e depois em menor número, também no Algarve. Portanto, existe nos concelhos de Odmira, Algezur e em pequeno número em Vila do Bispo, e são aqui nestas arribas junto, na costa escarpada, portanto, no Sudoeste, elas estão aqui mesmo a nidificar junto ao mar. Como podem ver aqui um exemplo, temos aqui três ninhos nestas falésias costeiras, se quiserem são ninhos com vista para o mar, e tanto quanto se sabe, não há mais nenhum sítio do mundo em que as esconhas brancas nidifiquem assim em Arribas Marinhas. Para terminar esta ronda pelos tipos de ninhos, deixo aqui alguns casos de ninhos curiosos que não se enquadram nas situações anteriores. Um deles, que foi um caso também que se tornou conhecido, foi em Odiasse, também no Conselho de Lagos, de uma segonha que resolveu nidificar aqui por cima de uma grada de botijas de gás. Isto é num depósito de botijas de gás que está mesmo à beira da Estrada Nacional 125, a segonha resolveu instalar-se lá e depois o proprietário que foi deixando de ficar aquilo, penso que num determinado ano até afastou a grada um bocadinho para o lado, só para não estrovar ali o acesso ao depósito, mas este ninho já existe há vários anos e a segonha aparentemente gosta muito deste local, até que se costuma dizer na brincadeira que é assim um ninho com aquecimento, porque tem aqui o gás por baixo. Outro caso curioso, que eu também registrei no Algarve, há vários casos destes, é numa grua, este foi em armação de pera, temos aqui então o casal de segonhas aqui no contrapeso da grua, tanto quanto eu me recordo esta grua estava em operação, portanto este será um ninho giratório em que à medida que a grua vai funcionando, isto vai girando e as segonhas continuam aqui. Mas do que vi no relatório há vários casos destes, este não é caso único, em que elas escolhem então estas gruas de construção para instalar os ninhos. Aqui um pequeno zoom, só para se perceber melhor, tem aqui o contrapeso de cimento e cá estão as segonhas aparentemente muito descontraídas em cima ali do seu ninho. Agora deixamos a parte dos ninhos, vou falar aqui brevemente sobre a variação do número de segonhas ao longo do ano, este gráfico é retirado do Iberdo e mostra-nos a percentagem de listas, é o que explica aqui a frequência, a percentagem de listas que têm registros de segonha branca. Como podemos ver, durante a primeira metade do ano, esta frequência anda aqui entre os 15% e os 20%, vai flutuando um pouco, mas significa 15% a 20% das listas têm registros de segonha, depois subitamente em julho cai, cai abruptamente para valores que andam aqui por 6% em setembro e outubro e depois volta a aumentar. Isto acontece por dois motivos. O primeiro motivo é que uma parte das segonhas, principalmente os juvenis, se vai embora para a África, vai lá passar o inverno. Os adultos ficam por cá, mas os juvenis vão-se embora. E mesmo os adultos deixam de estar junto aos ninhos, e por isso os ninhos normalmente durante os meses de verão, desde que os juvenis saem dos ninhos, os ninhos estão vazios e não se vêem segonhas. Mas elas não se vão todas embora, elas vão sobretudo para valores locais, que é para os aterros sanitários, por um lado, e para os arrozais, pelo outro. No primeiro caso vão procurar alimento lá no meio do lixo, no segundo caso vão-se alimentar de lagostins. Portanto, vemos menos segonhas, por um lado porque há menos, e por outro lado porque elas estão mais concentradas, aparecem menos listas. Mas se agora, em vez de vermos este separador de frequência, virmos este separador de contagem máxima, que é a dimensão máxima dos bandos, vemos o contrário. Durante a primavera, a contagem máxima de segonhas anda aqui pelos 5. Desculpa, não é contagem máxima, é contagem média. Este gráfico é a contagem média. A dimensão média dos bandos na primavera anda aqui pelos 5, que significa 2, 3 casais, e depois, a partir de julho, começam-nos a aparecer bandos de dimensão média que anda aqui pelos 40, 50. Portanto, há menos listas com segonhas, mas as listas que aparecem, têm muitas dezenas, é o que isto quer dizer. E porquê? Porque quando elas se concentram nos arrozais, é normal vermos bandos maiores de 50, às vezes até de 100, ou de 300, ou de 500. A partir do fim do ano, novembro, dezembro, elas começam a dispersar destes locais, regressam aos ninhos, começam a ocupar os ninhos em dezembro, e portanto, a contagem média baixa e a frequência de observação aumenta. Portanto, este é o padrão de ocorrência das segonhas no nosso país ao longo do ano. Relativamente, então, a esta ocorrência no outono-inverno, como eu referi, o outono-inverno aqui apanha também o final do verão. Estamos a falar do período, de grosso modo, entre agosto e novembro-dezembro. Vão, por um lado, para os aterros sanitários e, por outro lado, para os arrozais. E, então, podemos encontrar este tipo de situações. Isto é o Algarve, o Arrozal de Lagoa. Vemos aqui uma enorme concentração de segonhas, que eu já não me recordo quantas tenho, estava lá na lista que isto foi retirada de uma foto do Iverde, mas várias centenas de segonhas. Aqui por baixo estão também ibis pretas. O Arrozal de Lagoa é uma zona que atrai inúmeras segonhas e outras aves aquáticas nesta altura do ano e, portanto, podemos encontrar, então, nesta época do ano, estas concentrações de segonhas também nas lesírias do Tejo, no Sado e noutros locais. A outra situação são os aterros sanitários. Isto foi uma foto que eu tirei no aterro sanitário do Sotavente, que fica na Serra do Caldeirão, que é um dos aterros. Fica no meio dos montes, mas as segonhas vão para lá todas. Já cheguei a ver lá 750 juntas e, então, elas vão procurar alimento aqui, exatamente no meio do lixo. Neste caso, estavam só a descansar, mas também é um habitat típico em que podemos encontrar muitas segonhas. Outra foto ainda de segonhas aqui no meio do aterro sanitário, na Serra do Caldeirão, é, então, também uma imagem típica desta época do ano. Isto foi no início de janeiro, portanto, no inverno. E é preciso até referir uma coisa que eu me estava a esquecer. As segonhas que ficam cá, em Portugal, são maioritariamente os adultos, já que os juvenis vão para a África. Mas nós recebemos, em Portugal, para passar o inverno, muitas segonhas vindas de outros países europeus também. Nomeadamente de Espanha, de França, da Holanda, da Alemanha, da Suécia e, em menor número, também da Suíça, da Itália, da Bélgica e de outros países. Portanto, há muitas segonhas vindas de outras altitudes que vêm cá passar o inverno. O que significa que as segonhas que nós vemos cá, no inverno, não são só as nossas que não se foram embora. São uma parte das nossas que não se foram embora e uma parte de invernantes vindas de latitudes mais a norte. Portanto, há aqui muitos movimentos ao longo do ano que envolvem partida de umas e chegada de outras. Uma breve referência à questão da anilhagem. A anilhagem de segonhas é feita com anilhas coloridas e isso ajuda-nos a identificar os movimentos que elas fazem. Eu vou mostrar aqui só uns exemplos de umas segonhas anilhadas. Isto, para o caso de alguém encontrar segonhas, saber um bocadinho o que é que isto significa. Em primeiro lugar, vemos aqui uma segonha com anilhas azuis. Neste caso, elas estão repetidas nas duas patas, são iguais. Quando as anilhas das segonhas tiverem o símbolo mais, significa que é uma segonha anilhada em Portugal. Os esquemas em Portugal, o mais pode estar no início, no meio ou no fim e a anilha pode ser branca, vermelha, amarela ou azul, mas o símbolo mais em segonhas só é usado no esquema português. Portanto, uma segonha que tenha o símbolo mais, já sabemos que é portuguesa. Muitas vezes foi anilhada no Alentejo, mas também pode ter sido no Algarve ou noutras regiões. Aqui um exemplo de uma segonha com uma anilha espanhola. As anilhas espanholas têm várias combinações, neste caso é duas letras e dois números. Portanto, CC16 foi anilhada na Andalusia e foi observada por mim e fotografada aqui pelo Renato Bagarrão numa visita que nós fizemos também ao aterro da Serra do Caldeirão, portanto, que fica no centro do Algarve. E aqui, ainda na mesma visita, uma segonha, mas esta é francesa. As francesas têm apenas letras. As espanholas, se não me engano, têm sempre letras e números. As francesas, em geral, só têm letras, podem ser brancas ou verdes. B, D, Z e U. Um pormenor interessante em relação à anilhagem, não só de segonhas, mas de todas as aves selvagens, deve estar sempre presente uma anilha metálica. A anilha metálica é a anilha oficial do esquema de marcação. A anilha colorida é apenas uma anilha complementar para facilitar o reconhecimento à distância, mas a anilha colorida não substitui a anilha metálica. Uma ave que não tenha anilha metálica e que só tenha anilha colorida, normalmente, ou não é selvagem e é uma ave de cativeiro que fugiu, ou há ali qualquer problema com a marcação. Portanto, deve haver sempre a verificação de existência de uma anilha metálica, mesmo que nós não a consigamos ler. Portanto, B, D, Z e U. É uma anilha de origem francesa. Bom, estamos mesmo a terminar a apresentação. Gostaria de deixar aqui uma referência ao portal Aves de Portugal, que tem informação sobre todas as espécies de aves que ocorrem no nosso país. Se abrirem a página da seolha branca, tem aqui este quadrado amarelo que diz sabe quantas seolhas há em Portugal, clique aqui. E aqui abre uma página com informação sobre os censos, em que poderão rever aqueles quadros com informação dos totais por distrito que eu passei na primeira parte a esta apresentação. Portanto, abrir a página da seolha e clicar aqui neste retângulo amarelo.